Galera, e aí meu parceiro Ocelio? Que data é hoje, hein pai? É, querendo acompanhar aí galera? Tô com o meu brother Ocelio aí no projeto 120 dias, chovendo, fazendo sol, é aeróbico. É, e o parceiro tá comigo aqui também. Ó, casa maromba, todo mundo dormindo. Ontem o que foi que o Fabio Zez falou? Então, o Fabio Zez, tava um curso dentro do quarto, né? Pá, a gente quer dormir, o Fabio Zez foi lá e ó, todo mundo se mexe aqui com o meu mestre, vai dormir, mas vai dormir que amanhã. É o mestre, que ele falou. Que amanhã cedo nós vai, vai pro casa de jejum. Aí beleza, a gente foi dormir, ó, tranquilidade, pá. Aí, deu cinco horas hoje. O Murang até chegou o Fabio Zez na cor do veículo, mas... Agora tem a segunda opção, que eu vou acordar ele aqui, ó. Na barra da lapada. E aí merece acordar na barra da lapada, brother? Pra aprender a ter regra, né? Ele não disse que tem que ter... Não, vai que meu mestre tem que dormir. É, mano, tu acha que ele... Não vai, não vai ser a regra assim? Vamos lá, não sei, cara. Tá vendo a gente é gratuito. É uma boleta aqui. Tô burudíssimo, Moura, toma foto da galera. Aí liguei no... É uma boleta. É uma boleta. Pega aí, moleza? Bora, pai. Aerômico. Tá pegando aí, moleza? Não, não. Faca na caveira. Não quer ganhar 70 e 80 dias, não? No mestre. Né? Você não tava aí bastando... Não, não filma o shape, não, cara. Não. Não, aqui não. Ele tá com... Aqui é sem limites. Bora, pai. Aerômico. Não, tá deitado assim, não dá pro cara saber como é que tá o shape, não. Tá deitadinho. Faca na caveira, vamos nessa? Bora, pai. Bora, né, Moura? Sabe o que eu tô falando aí? Acho que eu não, né, Moura? Laderóbico. Laderóbico. Uma evolução. Então, faca na caveira. O que ele falou antes? O que ele falou antes, Moura? Deixa meu mestre dormir. Mas tava aqui, ele falou o quê? Deixa meu mestre dormir. Então, levanta e respeita o mestre. O mestre mandou. Tá bom, mas eu tô aqui, ó. Mas eu já tô aqui. E você, por tá faz tempo, você já teria que tá em pé, infeliz. Bora, pai. Motivação, todo mundo junto. Vamos embora. Bora. Vamos embora. Vamos embora. Tem que aguentar. Por quê? Pai, deixa pra dormir na volta. Não vai matar você, não. Eu sou no frio. Por quê? Eu sou no frio. Ah, mas faz parte do procedimento. Importante é que vai estar todo mundo aqui. Ninguém tá bem dormindo, não, poxa. Você cola com nós, não, pai? É, pai. Você cola com nós, ó. Ó, ó. Você cola com nós, pô. Eu ia falar a mesma coisa também. Eu dormi direito. Eu tô assistindo fã. Enquanto eu não morrer, eu vou me arrastar, hein? O importante é que tá todo mundo no barco só. Vai latinhar enquanto eu não morrer. Falta o aeróbico agora. Agora, agora, tu pode até não pensar, mas lá na frente vai fazer uma diferença. Então vem com nós, pai. Com frio ou sem frio. Mas é só motivação, irmão. Não faz diferença ou não faz? Não faz sim, não faz. Isso aqui não, não. O bagulho tá louco. Vamos nessa. Marcha na... Na... Na Airóbia. A galera tá esquentando de brincadeira, né, pai? A gente não tá de brincadeira. A brincadeira acabou faz tempo, né, mano? E o show lá domingo? Fala pra galera aí de São Paulo, cola lá, né, pai? Aê, família. Domingo agora tem o show do MCDM lá em Pirituba, na lounge. Então, quem quiser colar com nós? E a mão do sol vai pra galera aí que a galera tá falando, pô, o MC lá é a maior humildão e tal, cara, gente fina, trabalhador, é isso aí, galera. Não, pô, nós é a humildade e sempre vai permanecer. Nós, sendo humilde, não muda nada, mano. Nós não é menor nem pior que ninguém. Nós só continua sendo a mesma pessoa, só que, tipo, cativando as pessoas de um jeito melhor, fazendo as pessoas a te admirar cada vez mais. Então, eu levo isso pra minha vida, mano. Humildade é o que faz a diferença em tudo. Foi pior, pai. Daquele jeitão. É, cara. É isso aí, galera. O cara trabalha aí, meu irmão trabalha na obra aí de manhã. Não é brincadeira, não, viu? A hora do meu companheiro ali, infelizmente, não tá podendo colar mais por causa do projeto, mas logo menos nós vai aí, né, pai? É. Então, ali é diferente. E eu, como preciso perder, pra mim é bom, né, pai? É, a gente já regularizou aí a alimentação do brother, pessoal. Aí, meu irmão, eu tô ligado que quem trabalha na noite é correria aí. Mas a gente vai mudar isso, né? Vai, vai, lógico que vai. A meta é quebrar as estatísticas. É ou não é? É, é o que eu falo. Eu tô aqui pra quebrar todas as estatísticas. A gente pode até desacreditar, né? Mas a gente tá aí, pai. Não vai vencer, não vai vencer. Quando vocês estão pensando que a gente tá de brincadeira, não tem ninguém de brincadeira, não é frio aqui. Irmão, faça trabalhar. Boa, garota. Aí, ó. Quem falou que ele não ia? Quem falou que ele não ia? Tá, trema. Aí, pra você, meu irmão, aqui, a parada mudou muito. O brodão aí mesmo tá... Não é porque ele tá na minha frente, mas mudou. Mudou bastante, assim, eu falo em termos de disciplina, né? Eu não tô vendo ele ir pra balada mais, não tá rindo. O Célio nem se fala, se teve balada aí, o Célio mesmo automaticamente disse que não ia pra balada. Então é isso aí, automaticamente a galera, que nem o brodão aí, ele pode até, de vez em quando, dar uma erradinha, porque é normal do ser humano, mas ele vai, aos poucos, cara, vai mudando isso, né? O que não pode é você se acomodar. Isso. Não é, brodão? Isso também. Porque, meu irmão, eu falo, a gente nasce até fraco, pai. A gente pode até nascer fraco, a gente pode nascer pobre. Agora, continuar na pobreza é uma escolha, não é? É, é que nem você falou, tipo, eu acho que a dificuldade maior é no começo de você se adaptar, né? Mas não tem como você permanecer no erro já depois de um tempo que já... Porque a gente se adapta, pai. A gente, o nosso corpo acostuma. Então a gente, que nem você falou, os erros têm que ser no começo. Depois, tem que ser em cima do que você falar, em cima do certo, pra não ter problema, pra ter realmente um resultado melhor. Então eu vou fazer o possível pra mim, até mesmo no começo, errar pouco, pra quando chegar no corpo, se acostumar com o trabalho, com o que a gente vem fazendo, não errar mais, mano, entendeu? Pra mim poder obter um resultado melhor, um resultado bom, e chegar na meta que eu quero concluir. É isso aí, pai. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí, vamos pro Herói, com o brother lá, Fábio Fábio Ziz, já tá usando a roupinha dele ali. E vai todo mundo junto aqui, ó. Aqui é a casa maromba, então um motiva o outro. E fica todo mundo dormindo, é todo mundo dormindo. Não se levanta um, vai todo mundo junto, cara. Então é isso aí, somando. E aí E aí E aí